Lá vem a academia, canta, canta, canta comigo o moinho velho Pode aplaudir sem parar, a academia vai passar Boinha é festa e faz felicidade, vai dar as gatas e sacude toda a cidade Pode aplaudir sem parar, a academia vai passar Boinha é festa e faz felicidade, vai dar as gatas e sacude toda a cidade Trago a lua iluminada pelos teuses, livro de ouro, a carta do tarô Do sol e desce, dessa vida a vida roda, destino, quem vai ganhar vai ter Na busca de um novo meu dourado, vou pintar meu arco-íris Para o paraíso encontrar o moinho Rezo meu pote de ouro, encontrei o meu tesouro E hoje na avenida vai brilhar, gira a roda da fortuna Quem vai vencer, quem está em cima ou embaixo, vai ganhar ou vai perder Fala se engana, pode dizer É hoje que o toro vai comer De roda da fortuna, quem vai vencer Quem está em cima ou embaixo, vai ganhar ou vai perder Fala se engana, pode dizer É hoje que o toro vai comer Brilhou o sol, veio o amor e a esperança Quero esquecer, toda tristeza e desilusão Se a vida roda, é o jogo eu sei que a vida joga Vou me livrar, da falsidade e viver do bem Porém, toda pureza está na alma das crianças Evoluir, fazer o bem sem olhar a quem Quero seguir, procurando o meu caminho Se a vida é o jogo eu vou jogar também Pode aplaudir, sem parar A academia vai passar Ruim é festa e traz felicidade Vai dar as gatas e sacudir toda a cidade Pode aplaudir, sem parar A academia vai passar Ruim é festa e traz felicidade Vai dar as gatas e sacudir toda a cidade Cago a lua iluminada pelos deuses Livro de ouro, a carta do tarô No sobe, desce, dessa vida, a vida roda Destino, quem vai ganhar ou vai perder Na busca de um novo, meu dourado Vou pintar meu acuíris Para o paraíso encontrar Ruim é o meu pote de ouro Encontrei o meu tesouro E hoje na vendida vai brilhar Tira a roda da fortuna, quem vai vencer? Quem está esse irmão embaixo? Vai ganhar ou vai perder? Fala se engana, pode dizer É hoje que o couro vai comer Tira a roda da fortuna, quem vai vencer? Quem está esse irmão embaixo? Vai ganhar ou vai perder? Fala se engana, pode dizer É hoje que o couro vai comer Brilhou o sol, veio o amor à esperança Quero esquecer toda a tristeza e desilusão Se a vida roda, é o jogo eu sei que a vida joga Vou me livrar da falsidade e viver do bem Porém, toda pureza está na alma das crianças Evoluir, fazer o bem sem olhar a quem Quero seguir procurando o meu caminho Se a vida é um jogo eu vou jogar também E aí, pode aplaudir sem parar Academia vai passar Ruim é festa e traz felicidade Vai dar as gatas e sacude toda a cidade Pode aplaudir sem parar Academia vai passar Ruim é festa e traz felicidade Vai dar as gatas e sacude toda a cidade Obrigado bateria! Obrigado! Obrigado! ... ... �oid... ... ... ... ... Obrigado.